Oi, tudo bem? Hoje a gente vai falar da linha tênue entre o ambiente descontraído, gostoso, prazeroso e do outro lado aquela brincadeira que incomoda, que é chata, que chega pertinho do assédio moral ou mesmo do bullying. Como que a gente faz para detectar isso e para a gente poder perceber antes de tornar aquele ambiente tóxico ou inconveniente para alguém? Gente, não tem segredo, é a observação da liderança. Tá ali naquele momento de brincadeira, às vezes uma pessoa vira alvo da brincadeira, presta atenção quais são as expressões dela. Se ela estiver rindo com todo mundo, talvez ela se sinta muito à vontade com aquela brincadeira e se ela não tiver, chegue junto, pergunte se aquela brincadeira está incomodando e se tiver, líder tem que ter posição fechada em relação a esse tema, tem que cortar. E se não tiver? E se não tiver, tudo bem, aproveita, curta, né? Eu gosto de sempre citar um exemplo pessoal, eu tenho um metro e meio de altura e, sinceramente, nunca me incomodou nenhum tipo de brincadeira dos colegas em relação a isso, porque a altura é apenas uma das minhas referências e isso daí sempre ajudou a descontrair o ambiente. Então, brincar comigo, pelo contrário, eu achava que era uma, vamos dizer assim, uma arma positiva que eu tinha para poder entrar, fazer o trabalho, criar esse ambiente de leveza. Mas se eu fosse preocupada com isso, se isso me incomodasse profundamente, certamente aquele ambiente se tornaria tóxico para mim e poderia levar, claro, a consequências maiores, né? Tem gente que, com esse tipo de brincadeira, chega até a processo. Então, líder, fique atento na tua equipe, olhe com carinho, não deixe de descontrair o ambiente, porque isso daí põe leveza no trabalho, mas tem que cuidar para não passar da linha, tá bom? Um abraço para você e até a próxima semana!